Enquanto os idosos com mais de 90 anos são vacinados no Rio, quem tem idade inferior vai aos postos de saúde na expectativa de conseguir uma dose da vacina. É que muitas vezes, para não jogar o que sobrou do vidro aberto fora, os médicos aplicam o imunizante em quem estiver no local. Mesmo sem pertencer ao grupo prioritário, muitos cariocas se arriscam na expectativa de conseguirem ser vacinados com as sobras da vacina não usadas no horário regular. Cada lote é embalado com 10 doses e precisa ser utilizado imediatamente depois que o lacre é aberto. Com o objetivo de evitar desperdícios, misturado com a ansiedade pela vacinação, muitas pessoas foram à fila. A Celina está tentando diariamente receber a vacina, mas não está fácil. No posto de Copacabana, eu conversei com a agente de saúde, teve uma sobra que foi dada numa senhora de 80 e poucos anos, em vez dos 90 e tantos, mas ela comentou que tinha gente de 35 anos desde as 11 horas da manhã na fila. É óbvio que entre 35 e 90 e tantos, essa pessoa de 35 não seria contemplada. Desde que o grupo prioritário começou a ser vacinado no final de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio orientou os profissionais a usarem os frascos da vacina quando houvesse quantidade suficiente para a imunização. Assim, seria evitado o desperdício. Essa procura de pessoas fora do grupo prioritário, no momento, pela sobra da vacina no final do dia, indica, para mim, é um bom sinal. Indica uma aceitação da população, indica uma ansiedade da população por ser imunizada.